O hormônio que influencia o eixo tireoideano e que vai impactar na nossa interpretação da dosagem de TSH é o HCG, né? É a gonadotrofina coriônica humana. O beta-HCG é um hormônio que, durante a gravidez, ele aumenta, os seus níveis aumentam progressivamente. E olha só que interessante, tem um negócio super, super interessante aqui. O HCG, a molécula do hormônio HCG, é parecida, é bem parecida com a molécula do TSH. Então, em pessoas não grávidas, a quantidade de HCG presente na circulação é ínfima, né? Então, isso não tem impacto nenhum sobre a tireoide. Porém, quando a mulher engravida, daí o beta-HCG, né? Dobra, 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 dobra e vai lá pra cima. E aí, o que que acontece? O receptor do TSH que tá lá na tireoide, ele gosta de TSH, né? Chegam outros hormônios pra ele, não se interessa. Mas quando chega o TSH, tem alta afinidade, né? O TSH vai ter alta afinidade pelo seu receptor. Agora, imagina que quando tem quase nada de HCG, esse receptor não vai ter, né? Nem vai dar bola pro HCG. Mas imagina chegar muito HCG. Mas muito mesmo. Daí, o que que vai acontecer? A molécula do HCG é parecida com a do TSH. Então, se chegarem grandes quantidades de HCG lá, lá na tireoide, né? Próximo ao receptor do TSH. Muito embora a afinidade seja baixa, mas chegando grandes quantidades, ele vai ligar. Então, o beta-HCG acaba estimulando o receptor de TSH lá na tireoide. Trocando em miúdos, o beta-HCG estimula a tireoide. Porque chega tanto beta-HCG que acaba rolando uma promiscuidade ali do receptor. Ele fala, caramba, mas tá chegando tanto. Então, tá bom. Vem. E aí, o beta-HCG liga no receptor do TSH e estimula a tireoide a produzir hormônio tireoideano. Se a tireoide aumenta a produção de hormônio tireoideano, vai chegar mais hormônio tireoideano na hipófise. E aí, a hipófise fala, opa, a hipófise é muito sensível. Então, se começa a chegar mais hormônio tireoideano lá na hipófise, A hipófise, que é muito sensível, vai falar, opa, vou parar de produzir TSH, vou diminuir a produção de TSH, né? Porque não tá precisando de estímulo. Porque a tireoide já tá fazendo bastante. Então, o que que acontece com o TSH? O TSH cai. Então, mulheres gestantes, né? Elas vão ter, normalmente, fisiologicamente, os níveis de TSH mais baixos do que quando elas não estão grávidas. Isso é normal, isso é fisiológico. Então, isso é o que faz com que as nossas metas de TSH sejam mais estritas, né? Que a gente quer um TSH, durante a gravidez, a gente não quer, se a paciente tem hipotireoidismo, A gente não quer um TSH dentro do intervalo da referência. Não. A gente quer esse TSH mais da metade inferior da referência, né? Às vezes, até um TSH um pouco suprimido, tá legal. Por quê? Porque a gente quer, na reposição hormonal, a gente quer imitar o fisiológico. A gente quer mimetizar o que é normal. Então, se a mulher normal funciona assim, né? Então, se ela tiver hipotireoidismo, a gente também vai tentar fazer a reposição dessa forma. A gente vai ter esse objetivo.